Onde a maré baixar Quantos nagôs e ouro pás Dentro do návio negreiro Deixaram suas lágrimas correr no mar No mar, no mar No mar, no mar E quando a maré baixar Vale visitar, vale fazer devoção Vale presentear no mar No mar, no mar No mar, no mar Oh, sua lágrima correu pro mar Cocô no peito de Emanjá Lá podia mudar a maré